A gente vai falando agora de esporte, gente, porque no último final de semana aconteceu o campeonato estadual de basquete sub-17 e as meninas aqui de Três Lagoas surpreenderam na final e foram campeãs. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Israel Espíndola. Esse é o time de basquetebol feminino sub-17 de Três Lagoas. E essas meninas deram um show no campeonato estadual que foi disputado em Ponta Porã. Na competição, times favoritos como Campo Grande, Dourados e Rio Brilhante. Os jogos escolares de basquetebol aconteceram em Ponta Porã. O time de Três Lagoas na primeira partida levou um susto perdendo para Dourados, mas no final tudo saiu como devia. Três Lagoas é campeão no basquetebol. Nós não começamos muito bem o campeonato, nós fizemos um jogo contra Dourados, nós perdemos, né? Aí depois o time foi, durante o campeonato, se recuperamos, jogamos contra Ponta Porã, que era a cidade e sede. Ganhamos, aí ganhamos de Campo Grande na semifinal, que era o time favorito. E fomos para a final com o Rio Brilhante e ganhamos de quatro pontos de Rio Brilhante. Um jogo super apertado, competitivo, super legal, que as meninas desenvolveram super bem. O time é composto por meninas com 16 anos que treinaram pesado para representar bem o município. E o título vem para coroar e mostrar que o esporte proporciona momentos inesquecíveis. Eu pratico há cinco, quatro anos, cinco, quatro anos. Era isso mesmo que você queria? Basquetebol realmente, a partir de agora, é a sua vida? É isso que você vai se desempenhar? Aham, depois que eu comecei, eu entrei, eu fiquei apaixonada, porque assim, nunca imaginei que eu faria basquete. Depois que eu entrei, eu fiquei tipo, como que eu não tinha começado antes? A Jennifer Nayara joga como ala e armadora. A atleta da escola estadual Dom Aquino comenta como é bom representar o time de Três Lagoas e incentiva outras meninas a praticarem o esporte. Ah, sim, eu vejo como uma oportunidade muito gratificante, né? Então, quem tem vontade, assim, que acha que consegue, que tem o desejo de tentar, eu, tipo assim, super, como eu posso dizer, indico, né? Porque é uma coisa muito legal você poder representar a cidade, assim, sua escola, né? É uma coisa muito gratificante. Com esse título, o time de Três Lagoas pode representar o estado no campeonato estadual. A data para a competição ainda aguarda a resposta da Confederação Brasileira de Basquetebol. Agora, né, você vai ter a fase mais pra frente, a nacional, que tá meio em passo por causa da pandemia, a CBB acho que não está querendo fazer, e a gente tá no aguardo. Mas, estamos esperando aí, se Deus quiser, mas ano que vem é um time novo, que ano que vem fica a maioria das meninas, e vamos dar continuidade nesse trabalho pra ganhar mais um título pra Três Lagoas.